Música Olá pra você que está nos acompanhando pela rede social Facebook ótima semana a todos vocês ótima segunda-feira agora meio-dia e seis minutos nós estamos ao vivo com o nosso jornal online Xingu 230 no oferecimento especial de circuito materiais elétricos, cabos e fios de cobre lá na circuito você encontra luminárias e caixa padrão de energia para a sua obra aproveite e compre com preço baixo de verdade na circuito materiais elétricos e a gente já começa o programa de hoje falando de assalto na cidade de Itaituba bandidos destemidos fizeram uma verdadeira bagunça dentro dos caixas eletrônicos da caixa no aeroporto da cidade quem tem as informações é Júlio Ribeiro entre sexta e sábado neste final de semana dois terminais eletrônicos da Caixa Econômica Federal que ficam localizados no aeroporto de Itaituba foram arrombados segundo informações colhidas por volta de meia-noite cinco elementos armados chegaram ao local amarraram o vigia do aeroporto e praticaram o arrombamento usando um maçarico eles ainda abriram os equipamentos boa parte do dinheiro queimou durante a ação criminosa eles ainda conseguiram levar cerca de 165 mil reais o fato foi comunicado na 19ª secção muito bem, já estamos de volta agora 12 horas e 7 minutos a gente teve um problema aí na conexão mas a gente já está de volta e vamos então a reportagem com Júlio Ribeiro direto de Itaituba nosso correspondente conta aí Júnior entre sexta e sábado neste final de semana dois terminais eletrônicos da Caixa Econômica Federal que ficam localizados no aeroporto de Itaituba foram arrombados segundo informações colhidas por volta de meia-noite cinco elementos armados chegaram ao local amarraram o vigia do aeroporto e praticaram o arrombamento usando um maçarico eles ainda abriram os equipamentos boa parte do dinheiro queimou durante a ação criminosa eles ainda conseguiram levar cerca de 165 mil reais o fato foi comunicado na 19ª seccional urbana de Polícia Civil de Itaituba que iniciou as investigações mas passou as informações para uma equipe da Polícia Federal de Santarém que já está no município de Itaituba investigando o arrombamento de Itaituba Júnior Ribeiro para o Xingu 230 Muito bem, está aí a informação para você agora a meio dia e nove minutos essa situação que bandidagem audaciosa hoje pela manhã o Júnior Ribeiro voltou ao aeroporto de Itaituba você está vendo aí a foto a Caixa resolveu interditar toda a área para as investigações da Polícia Civil lá do município e hoje pela manhã policiais federais também estiveram lá no aeroporto de Itaituba fazendo levantamento de dados fazendo registro em fotos e também vai participar junto com a Polícia Civil dessas investigações que devem chegar até o Banda as imagens de circuito interno também vão ajudar aí a polícia a elucidar esse caso que situação, hein gente? que situação na cidade de Uruará um vendedor foi assassinado durante esse final de semana agora quem traz as informações é o nosso correspondente Joab Reis a vítima estava no quilômetro 175 sul e foi atingida a tiros durante a tarde do último sábado Josimar Pereira dos Santos de 36 anos era conhecido como Piseiro estava com o filho de 9 anos quando foi abordado por dois homens em uma broça foram cinco disparos o Josimar mandou o filho correr para não ser atingido em seguida a vítima morreu no local um anel de ouro e a carteira da vítima foram levados Josimar morava em Uruará no bairro Aeroporto deixou quatro filhos ele trabalhava na compra e venda de motocicletas a Polícia Civil não descarta um acerto de contas de Uruará, Joab Reis para o Xingu 230 Obrigado Joab Reis pelas informações a Polícia Civil agora tem esse caso aí para investigar para elucidar e a preocupação agora é o que está acontecendo na BR-230 na semana passada foram três dois na quarta e um na quinta-feira foram encontrados as margens da BR e agora dois homens armados fazem mais uma vítima dessa vez lá no 175 em Uruará onde é que isso vai dar cadê as imagens dele o homem tem quatro filhos quatro filhos um menino e três moças três meninas uma de dois uma de quatro e uma de doze anos e o menino de nove anos que estava com ele agora fica aí a pergunta essa família será que vai receber algum apoio do governo alguma ajuda de custo lá em Manaus quando mataram os presos lá arrumaram dinheiro para ajudar as famílias e a família desse trabalho como é que fica fica a pergunta aí no ar também violência desenfreada desestruturando famílias e preocupando a sociedade cada dia mais e a gente não sabe onde isso vai parar na cidade de Medicilândia mais uma morte durante o final de semana dessa vez em frente a uma casa de eventos que acontece lá quem tem mais detalhes acerca desse crime é o nosso correspondente Medicilândia a Renan Bezerra que traz os detalhes olá Renan a confusão foi na frente de uma casa de festa bastante popular aqui na cidade de Medicilândia segundo relatos de testemunhas dois homens em uma moto pop de cor vermelha chegaram na frente desse estabelecimento e efetuaram pelo menos sete disparos cinco desses acertaram um jovem de 23 anos identificado como Rafael Santos Ribeiro que morreu no local no meio dos tiros outra pessoa também foi atingida Alexandre Oliveira ele foi socorrido e não corre risco de morte a polícia civil de Medicilândia segue investigando mais esse caso que intrigou a população de Medicilândia Renan Bezerra para o Xingu 230 Obrigado meu amigo Renan Bezerra pelas informações direto da cidade de Medicilândia ele que também é radialista lá meio dia e 13 minutos agora olha nós vamos para o intervalo e eu volto já já sabe com o que? com uma situação da via Abel Figueiredo já tem as imagens aí né já já a gente vai trazer a Ana Júlia direto lá da Abel Figueiredo porque tem uma lagoa imensa mas imensa mesmo gigante ali na no encontro da Abel Figueiredo com a Coronel José Porfírio e a rodovia Ernesto Ascioli e já já depois do intervalo a gente vai trazer essas imagens para vocês informações ao vivo direto lá deste ponto que está em obras e tem perturbado aí o sono dos motoristas sem falar que a Ernesto Ascioli essa ponte ali entre a ponte do Igarapé e a ponte do Igarapé está só buraco já né está só buraco a gente vai mas volta já informação ao vivo a todo momento na palma da sua mão com a credibilidade nossa que você já conhece a gente depois do intervalo continua com as notícias aqui no Xingu 230 sai daí não padaria lanchonete restaurante conveniência aqui você encontra uma grande variedade em pães, bolos, doces e salgados feitos pelos profissionais do sabor de segunda a sábado você desfruta de um delicioso buffet com café da manhã almoço e café da tarde delícias e qualidade para seu dia a dia é no Cardoso Espaço Grumet sofisticação no centro de Altamira Rua Coronel José Porfilho número 2100 aceitamos encomendas de salgados bolos e doces uma grande rede que interliga a inovação variedade tradição e confiança pontos que se conectam para oferecer dos mais simples ao mais arrojado produto eletricidade iluminação tecnologia tudo isso em um só lugar tudo que a cidade e o campo precisam para funcionar você encontra aqui na Circuito Materiais Elétricos um choque de economia Música Já estamos no ar, meio dia e 16 minutos agora, a gente já estava se organizando aqui para trazer as informações já no próximo bloco, a Ana Júlia entra, que eles estão com um problema na conexão lá, na Ernesto Ascioli, já já a gente traz eles com as informações. Olha só o que aconteceu com uma guarda municipal aqui na cidade de Alto Meio, ela estava chegando em casa com o pai dela. Veja o que aconteceu, quem traz as informações é a Ana Júlia Almeida. Olá Felipe, olá a todos. A ação aconteceu na manhã desta última sexta-feira, quando uma guarda municipal chegava em sua residência acompanhada do pai. As câmeras de segurança flagraram toda a ação dos criminosos. Veja que a vítima estava na frente da sua residência, no Jardim do Sol, próximo ao Detran. Os bandidos chegaram em uma moto. Preocupada, a vítima manda o pai entrar e começa a entregar dinheiro, joias e o celular para os criminosos. A mulher disse que não reagiu com receio de que algo fosse feito contra a família, que estava toda dentro da casa. Após o assalto, os criminosos ainda fazem ameaças e saem. A mulher não quis se identificar, apenas disse que era uma guarda municipal. As imagens do circuito de segurança vão ajudar na solução do caso e que a polícia encontre os criminosos. Que situação, hein, gente? A guarda municipal chegando em casa com o pai. Você já imaginou a dor de cabeça que é ter que passar por essa situação? Coloca as imagens aí, Tainá, desse crime. Porque a polícia agora vai investigar e com a ajuda dessas câmeras aí, como bem a Ana Júlia explicou, vai tentar chegar aos autores desse assalto que a gente acabou de assistir aí. A polícia civil de Altamira conta também com o registro do boletim de ocorrência. As pessoas que forem vítimas desse tipo de situação têm que registrar o boletim de ocorrência, têm que procurar a delegacia para que isso conste nos dados aí da justiça e que as ações de segurança pública sejam feitas de acordo com essas ocorrências, com essas situações aí. E assim a gente possa ter o resultado das investigações nesse serviço, né, voltado aí para a segurança pública. Certo? Muito bem. Agora sim nós vamos ao vivo, direto lá para a rodovia Ernesto Ascioli e Abel Figueiredo, bem ali naquele ponto, né, de encontro entre as duas vias. Tanto a Abel Figueiredo quanto a Coronel José Porfírio e a rodovia Ernesto Ascioli. Quem já está lá é a Ana Júlia Almeida. Olha só a situação, a situação dessa vala imensa aí, né. Pode encher a tela, Taino, do pessoal de casa aí. Olha só a situação dessa vala, né. Esses moradores, as pessoas que precisam passar por aí, tem muita dificuldade, é muita dificuldade mesmo. E essa situação da via em si, ela já deveria ter sido resolvida, né. Porque as obras aí já eram para estar acontecendo. Olha a Ana Júlia Almeida, onde é que você está, Ana Júlia? Que lagoa é essa daí? Dá para criar peixe, não dá não? Olá Felipe, olá a todos. Eu estou aqui, né, na Abel Figueiredo e a situação está bem complicada. Estamos às margens da obra do Parques e Orlas. E essa parte contempla, tanto que se você olhar aqui, está a parte já da pista duplicada, de que é aquela rotatória que chega até Ernesto Ascioli. Aqui está a parte da pista duplicada, mas quando vem para a parte da transição, onde vai começar Abel Figueiredo, nós encontramos essa lagoa imensa, que vai seguindo com lama até aqui. Ou seja, o pessoal que ainda precisa ter acesso aqui pela lateral, que ainda tem alguns terrenos que precisam dessa rua lateral aqui para acessar, estão sofrendo bastante com a lama. Além da lama, tem o mato, está tudo revirado, que lá na frente tem uma obra de drenagem. Ou seja, nesse pequeno espaço entre a escola lá, a parte de ensino fundamental do Maria de Matias, até aqui a Coronel Zé Porfírio, está complicada a situação com tanta lama, buraco, e a rua está toda revirada, viu? Agora passar por aí em qualquer horário já é complicado. Você imagina a noite com chuva, Ana Júlia? É, e agora, sem a chuva, passando agora um carro um pouco mais alto, e deu para ver que a água está dando, assim, uma caminhonete, a água dá acima do pneu. E aí, com um carro pequeno não dá para passar mesmo. E a única parte que sobrou é essa faixa aqui de terra, que é o que a gente chamaria, o nosso bom e velho avô lá da roça, falaria a pinguela. Só sobrou essa parte pequena aqui para passar, e aí tem que ficar esperando o carro que vem daqui, espera o carro que vem de lá, e assim vai esperando para poder conseguir passar. Só assim, mas já ao vivo. Um carro esperando do lado daqui, o outro tentando vir de lá para cá, e aí o trânsito aí, ele é intenso, porque nós estamos praticamente saindo do bairro Aparecida e centro de Altamira, sentido Alberto Soares, já que nós não temos a rua da Peixaria, mas que está no fundo, aí as pessoas terminam trafegando em sua maioria, principalmente quem vai para Ernesto Ascioli e vem da Brasília, ele não vai pegar lá pela Coronel Zé Porfírio, porque ele vai economizar tempo. Mas se depara aí com um buraco do tamanho do mundo no meio da pista. E ela ficou exatamente num ponto onde é crucial a ligação entre Ernesto Ascioli e a Coronel com a Abel Figueiredo, né Ana Júlia? E Felipe, o desafio não acaba por aí não. Quem vem em direção a Coronel Zé Porfírio, passou por essa vala, o problema não acaba aí não. Ainda tem que enfrentar, é, ainda tem que enfrentar mais isso aqui, o desnível entre o asfalto e a que a Pissarra fez, de tanto passar os carros, olha o que aconteceu. Então muitas pessoas preferem evitar isso aqui e fazer até como nós fizemos aqui, enfrentar contramão pra poder, que só carro de grande porte, caminhão, caminhonete, consegue passar nisso aqui. Carro menor é aconselhável até fazer aquela pequena infração e colocar uma contramão pra poder não enfrentar isso aí, que tá um desnível bem alto e ó, a lama ali, dá até pra soltar uns porquinhos aí e criar ele. De tão, tão enlameado que tá o negócio. Tá feio, tá feio, Ana Júlia. E o pior é que essa lama aí, toda vez que chove, ele preenche esse buraco e a pessoa que vem no carro baixo, ela não tem noção da profundidade, como você bem disse, que agora há pouco passou um carro maior, e aí ele fica, né, aí ele dá uma noção pra gente do tamanho do buraco, que é isso aí. Essa outra parte, pera pra o Max mostrar, né, Júlia, aqui embaixo. Essa outra, essa outra parte, isso aí, isso aí. Essa parte aí, olha, tem uma lama ali que ela termina camuflando a altura do buraco, né, camuflando aí até que profundidade vai esse buraco. Aí a pessoa vai tentar passar aí, Ana Júlia, às vezes na pressa pra resolver alguma coisa, não sabe como é que tá a situação, deixa à frente do carro, arrebenta a para-choque e leva pra casa não só a lama, mas também o prejuízo, né. É, tanto que o processo de asfaltamento aqui da Abel Figueiredo terminou justamente aqui, ó, tanto que tem um carro que passando, olha a altura, até um carro que é grande e tá tendo dificuldade de passar justamente nessa depressão. O asfalto que tem aqui no local, turistas que enfrentam dificuldades. Aqui, ó, isso aqui é asfalto, olha como ele já fez, tipo uma lombada, o próprio asfalto já cedeu e não aguentou o tráfego aqui da via e justamente essa, essa interseção que tem de uma via pra outra. e aí só resta mesmo colocar contra a mão. Isso aqui faz parte, né, do prolongamento que justamente essa via aqui, a Abel Figueiredo, que foi feita aqui na rotatória, ela vai se integrar ao restante da Abel Figueiredo. Eu creio que essa obra não avançou porque também estão fazendo serviço de drenagem ali mais à frente que também deixou a situação, passando ali a parte que fica em frente ao corpo de bombeiros, tem uma tubulação sendo construída, então isso deixou mais complicada ali a situação ali naquela parte. Chega aqui, enfrenta mais essa lama, mais essa depressão, é quase um ralinho, Felipe. Eu ia fazer a entrada, dirigindo o carro pro pessoal sentir a pressão, mas não deu porque o engarrafamento é grande, a fila de espera é grande, eu não queria os telespectadores com raiva de mim. Então já parei, entrei direto com você. que eu ia mostrar de dentro do carro como você exige braço pra ficar desviando dos buracos pra chegar aqui na parte que é asfalto. É complicado. Muito complicado mesmo. Obrigado, Ana Júlia Almeida, pelas suas informações ao vivo. Pede pro Max Will mostrar pra gente lá o pessoal tentando passar e eu já vou te agradecendo, Ana Júlia, e mostrando essa situação ao vivo direto aí da Bel Figueiredo, uma lagoa imensa no meio da pista. Ana Júlia, obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Estamos voando aí pelo Xingu, buscando notícias para o nosso Xingu 230, a nave de notícias que é o Xingu 230, e pedimos, se você tem alguma denúncia, alguma coisa que queira reclamar, pode ser qualquer serviço, se você tem alguma reclamação, pode falar pra nós que nós estaremos lá averiguando e mostrando pra todo mundo o que está acontecendo, colocando a cidade de hoje nos problemas que ela tem. E vou ficando por aqui, até logo, até logo, Felipe, até logo a todos, e mais tarde eu volto com notícias. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Ana Júlia, me dá as imagens aí recuperadas de agora há pouco, Tainé, você vai vendo aí a Ernesto Ascioli, olha a situação aí da Bel Figueiredo, colando ali na Ernesto Ascioli e também na Coronel José Porfírio, situação bastante complicada, as pessoas que passam por aí têm dificuldades, enfrentam problemas para passar, enfrentam dificuldades, motoristas terminam entrando nesses buracos e deixando o carro imundo, dentro da cidade de Altamir, os carros saem imundos daí, isso se não causar o acidente, se não bater o para-choque, se não ralar, bater o kart aí, enfim, é uma situação realmente complicada da Ernesto Ascioli. Nós entramos em contato com a empresa Norte Energia durante a manhã desta segunda-feira. Até a exibição dessa transmissão ao vivo lá da Ernesto Ascioli, nós não tínhamos recebido nenhuma resposta. A Prefeitura informou através de nota que na Bel Figueiredo todos os recursos para o asfaltamento e recuperação da via já estão prontos aguardando apenas a finalização dos serviços de instalação da drenagem e esgoto para que assim a via receba a pavimentação, meio fio e linha d'água. Agora na cidade de Altamira, meio-dia e 27 minutos e a gente continua com as informações aqui no Xingu 230 no oferecimento especial de Ideal Turismo para você que vai viajar e compra as suas passagens na Ideal Turismo. Aproveite o programa de milhas da Ideal. Tem muita passagem boa e comprando antecipado. Se economiza muito, aproveite as suas férias não para gastar, mas para se divertir porque economizar é com a Ideal Turismo. Olha só, um homem foi detido acusado de tentativa de roubo. Isso foi no bairro São Domingos e a vítima, uma criança. Olha só. O crime aconteceu por volta de 8 horas da noite de domingo aqui na rua Presidente Dutra do bairro São Domingos. Segundo relatos, José Adelson, bispo da Conceição, chegou a uma residência para pedir água enquanto a proprietária entrou para buscar o líquido. O homem atacou a filha dela de 11 anos tentando levar um cordão que a menina usava no pescoço. O homem estava sob efeito de drogas e ficou no local até a chegada da polícia militar que o conduziu à delegacia de polícia. José Adelson já responde por um crime de homicídio que aconteceu no ano de 2010. Aí, portanto, a informação para você deve ficar aí as recomendações, gente. Atender pessoas em casa é complicado. Pedir uma aguinha vai no pai ou a mãe onde é criança não. A gente nunca sabe. Não vai negar o copo de água. Mas a gente não sabe quem está pedindo. Na verdade, não sabe quem está pedindo. Não sabe o que quer. Quais as intenções dessas pessoas. Então, é bom ter cuidado. Meio dia e 29 minutos a gente vai, mas volta rapidinho com mais informações para você de escola. Não, viu? É rapidinho mesmo. Olha só. Se você precisa viajar e está preocupado, o Ideal Turismo tem a solução. Os melhores pacotes de viagens para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Passagens aéreas por milhas, passagens com preços compatíveis com a internet, além do melhor conforto e melhor atendimento da cidade. Já decidiu quando vai ser sua viagem? Ideal Turismo. A melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. O ano mudou, mas a promoção continua na Topnet. Saia na frente com uma conexão de internet bem mais rápida e com qualidade para você navegar, assistir vídeos e fazer downloads. Com planos residenciais e empresariais. Ah, você não tem equipamento. Não se preocupe que com parcelas de R$ 100,00 você adquire o equipamento mais a ativação. Quem já tem o equipamento a ativação é grátis e para você cliente top indicou. Ganhou 50% de desconto em uma mensalidade. Quanto mais indicar, mais descontos para ganhar. Saia na frente. Vem para a Topnet, o seu provedor de internet. A Yamaha Conquista Motocenter tem uma super promoção para você. Adquira hoje ainda a sua Factor 150. Veículo moderno, econômico, injeção eletrônica, conforto e durabilidade. Preço promocional, confira. Entrada de R$ 895,00 e 42 vezes de R$ 364,07. Ou melhor, 48 vezes de R$ 332,17. Venha caminhando e saia pilotando. Muito bem, eu falei que era rapidinho, já estamos de volta meio-dia, 31 minutos na cidade de Altamira e agora a gente vai falar de Semana da Mulher. Já terminou, calma, não vai continuar agora não, mas todo dia é dia de homenagear, tratar bem, respeitar e cuidar das mulheres. No sábado, o encerramento da programação da Semana da Mulher em Altamira contou com muita coisa boa lá no bairro Premém. As informações você confere agora. Salão de beleza gratuito para elas. Atividades esportivas e apresentações culturais marcaram a manhã do último sábado em Altamira. A programação encerrou os eventos da Semana da Mulher na cidade, realizada pela Prefeitura do município. O balé deu o ritmo das apresentações. O berimbau e o jogo da capoeira empolgou a plateia. A festa de encerramento foi no ginásio do Complexo da Juventude no bairro Premém. Centenas de mulheres compareceram ao evento. A prefeitura deslocou cerca de 60 servidores durante a semana para a programação especial e contou com cinema, atendimento médico, cursos e exposições com ótimas oportunidades de negócios. Hoje nós escolhemos esse central para poder trazer as mulheres para festejar o seu dia e festejar com serviços, com atividades esportivas, com curso de artesanato rápido para a gente não ficar só olhando se movimentar e participar e ganhar algo nesse dia também bom para a vida. Sejam elas autônomas, empresárias, profissionais liberais ou funcionárias do município, compareceram aos eventos e aproveitaram para desfrutar das ações e serviços, como explica a dona Jaqueline. Foi muito bom, porque todos nós esperamos por esse dia, onde é que todo mundo nos encontra, os professores, os cuidadores, os funcionários, enfim, todos nós da prefeitura e outras mulheres mais que faz parte dessa família. E nós achamos muito bom passar o dia aqui, vir, ficar, apreciar o que der para nós. E aí, portanto, meio-dia e 33 minutos, parabéns a dona Jaqueline e a todos que estiveram participando deste evento organizado aí pelo município e que é para as mulheres, que nós, homens, e toda a sociedade, os órgãos públicos, os meios de comunicação, enfim, todos abracem a causa, respeitem as mulheres, garanta a oportunidade, a presença delas no mercado, inserida nos projetos sociais, mulher, lugar de mulher, lugar de mulher no fogão, lugar de mulher é onde ela quiser. Meio-dia e 34 minutos, lá em Senador José Porfírio, a Semana da Mulher também foi encerrada em grande estilo, com festa, inclusive. Um baile totalmente dedicado a elas, com sorteio de brindes e música ao vivo para comemorar o encerramento da Semana da Mulher em Senador José Porfírio. O evento foi na Escola de Ensino Fundamental Rosa Alvarez Rebello e foi marcado por honrarias às divas da noite. Cerca de 150 mulheres estiveram presentes no baile. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência foi responsável pelo cuidado e zelo para cada convidada. O cantor Ney.com de Altamira embalou a noite especial dedicada a elas. Essa foi a edição amanhã do Xingu 230. Você que me acompanhou de qualquer ponto da cidade de Altamira ou da região, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O pessoal está perguntando aqui. Felipe, foi gravado hoje? Não mandou alô para ninguém? Não, não, gente. Estamos ao vivo, né? Agora, meio-dia e 35 minutos. Mandar um abraço para a galera que acompanhou a nossa transmissão aqui. A Luene Menezes está pedindo aqui para a gente fazer uma matéria lá no tremo da princesa do Xingu, né? Que ela disse que também está complicado lá não solucionar a falta de iluminação pública. O Jonathan Mello disse que já caiu com a esposa dele lá naquela lama que a Júlia mostrou para a gente agora. Jefferson Chaves está acompanhando a gente ligado lá no Santa Ana que no Xingu 230. Obrigado. Amadeu Freitas também, a Suênia, a Sirlene, a Luciana Oliveira, a Ângela Rufino. Obrigado aí a todos vocês. Ademar, a Lê Almeida está assistindo. Ele está pedindo para a gente fazer uma reportagem lá na Travessa 6 do Sudam 2. Obrigado a todos vocês que nos acompanham pela rede social Facebook. Oi? Ah, é, mais do tempo nesta segunda-feira você vê aí as imagens da Avenida Tancredo Neves. Temperatura hoje na cidade de Altamira é 28 graus, 28 graus agora nesse exato momento. São imagens aí da Tancredo Neves. Tempo hoje bastante nublado na cidade. A previsão é de chuva. É possível que o sol apareça meio que tímido aí entre as nuvens, mas a previsão é de chuva mesmo para esta segunda-feira. A semana começa com o tempo fechado portanto aqui na capital da Transamazônica nossa querida cidade de Altamira. A gente vai logo mais à tarde e à noite nós temos as nossas postagens e edições com mais informações para vocês. Fiquem ligados, fiquem com a gente, fiquem com o Xingu 230, compartilhe esse meio de comunicação para que mais pessoas tenham acesso no oferecimento especial de Mr. Tote onde você compra o seu iPhone e todos os produtos Apple com assistência especializada para você aqui em Altamira lá na 7 de setembro loja 3 do Altamira Shopping. A gente espera por você meu amigo Jadson Rodrigues e a Dona Cláudia estão lá de prazos abertos e com excelentes serviços além de produtos da JBL, GoPro e muitos outros. Visite a Mr. Tote em Altamira especialista Apple. A gente vai e volta logo mais à tarde e à noite com informações aqui no Facebook para toda a região aonde você estiver conectado. Uma ótima segunda-feira a todos e até mais!